Naquela, nessa imagem que apareceu, ela dizia que não tinha paciência para não sei o quê. Estava ela, o Zezinho, e não sei se estavas tu ou não. Achas que o ambiente que a rodeia não influencia também no tipo de opiniões que ela expressa? No sentido de como está com vocês acaba por entrar na vossa linha? Senê, nós tínhamos o nosso grupo e nós acabávamos por nos identificar todos uns com os outros. Porque depois também éramos mais velhos, vocês são mais ou menos da mesma faixa etária. Dão-se todos muito bem, etc. E se calhar também acontece o mesmo convosco. Olham para nós, todos da mesma forma. E se calhar nós também temos essa coisa, que é... Isto é um jogo. E quando eu falo, eu falo sempre bem em jogadores e não em pessoas em si. Porque pessoas... Aqui nós somos quem nós quisermos. E lá fora, e lá fora, cá dentro, e cá dentro. E eu gosto muito de fazer essa distinção. E eu posso não me identificar com vocês. Também somos opostos. Não me identificar com vocês. Aqui em termos de jogo. Assim como ela também pode não se identificar. Mas eu não acho que seja do género. Ah, porque eu não me identifico e ela também não se vai identificar. Não tem nada a ver. Eu acho que tem mesmo a ver com a forma como nós vemos as coisas. Uns podem jogar mais que outros. Uns podem ter umas ideias. Por exemplo, a Isa. Nós somos muito amigas desde o início. Eu tenho o meu jogo muito vincado. Desde muito cedo. Ela sempre esteve lado a lado comigo. Mas nunca participou. Se é que me entendes. Muitas vezes, eu fazia determinadas coisas. Ou era com o Dal, ou com o Domingos, ou com a Alissa, ou whatever. E quando a coisa já estava feita, eu chegava para ela e dizia Olha, Isa, aconteceu isto. Ou ela, tipo, foram vocês. E a gente dizia que sim. Não a incluíamos. Porque sabíamos que ela não era dessa linhagem. Só que imagina. Eu até, após este assunto, com o mestre, que mesmo nesta situação mais recente que nós tivemos o exemplo, ele sendo dualizar o cabelo, quando tu o fumares, eu percebo que o estado em que a Isa estava, que estava num dia daqueles que estava-lhe a aprecer fazer tudo, não lhe aprecer estar cá. Isso tudo. Eu só acho é que, eu concordo com o que a Carolina disse, que o ambiente onde tu estás pode-te influenciar de certa forma, porque eu acho que ela está num dia daqueles, pronta, tipo, para auto-sabotar-se de qualquer forma. Vendo-te a quebrar as regras daquela forma. Aquilo no subconsciente de uma pessoa também faz... Então, eu também estou-me a marimbar para isto tudo. Entendes? E acaba a pronunciar com a cabeça dela. Ela está num ponto... Se está a marimbar. Não, mas isto já deu para perceber. Lá está, é o que eu estou a dizer. Mas ao ver-te, que é a única pessoa onde ela, se calhar, ainda consegue ir buscar algum tipo de apoio a fazer aquele tipo de coisas, obviamente que o subconsciente dela, que quer auto-sabotá-la, porque é isso que ela quer neste momento, auto-sabotar-se a ela mesma, vai buscar pretextos para a prejudicar a ela própria. Que, para mim, foi um caso claro do alisamento, foi para ela se auto-sabotar a ela mesma. Porque eu, genuinamente, e até posso estar a ser parvo, não acredito que foi para prejudicar o grupo nem nada disso, porque não acredito que estas interações sejam a dela. Acho que foi para se auto-sabotar. Eu acho que, muito honestamente, não foste uma boa amiga em não evitar que aquilo acontecesse, porque acho que estava dentro do teu alcance, e evitar, porque acho que é uma coisa que vai acabar por prejudicá-la, e acho que estava no teu alcance travares isso. Achas que eu iria chegar lá e tirar-lhe o secador da rua? Não, não é isso que eu estou a dizer. Mas, por exemplo, naquela conversa, claro que nós não temos acesso à restante, e posso estar a dizer isto, e talvez até tenha acontecido, mas, daquilo que parece, é que ela poderá ter dito aquilo, e se calhar tu o mais... Mais alimentaste do que travarste. Podes não ter alimentado, mas, quem sabe, se não devias ter dito do género, Isa, não, não sei o quê, porque, obviamente, o teu jogo é o teu jogo, e eu acredito que... Ou quero acreditar que tu não queres puxar pessoas para o teu jogo, no sentido de tu tens a tua estratégia, tens a tua personagem, as tuas personagens, o que seja, mas não vais levar outra pessoa, tipo a Isa, neste caso, que é a tua pessoa mais próxima, o resto, acredito, naquela história dos peões, e já falámos sobre isso, acho que não vale a pena estar a voltar a isso, mas, neste tipo de conversas, eu acredito que uma verdadeira amiga o que faz é... Não. Tipo, está quieta.